Bom dia, boa tarde, boa noite, pronto, está começando o jornal em casa, estamos em quarentena fazendo esse jornal em casa e vamos falar das notícias que estão rodando o nosso mundo Eu sou Paulo Atexano e esse é Rodrigo Maia, então vamos para a primeira notícia, homem pula da ponte e é confirmado de covid-19, homem leva um tiro é confirmado de covid-19, traficante não de drogas, como já estamos acostumados, mas sim de álcool, álcool em gel, é preso em Nova Jersey, traficando para crianças viveram Isso é um absurdo Exatamente, então vamos para a nossa primeira reportagem Edmudo, é com você Edmudo Covid-19 E essa foi a reportagem do nosso amigo Edmudo Agora vamos receber novas máscaras, né, que estamos em casa, estamos em aglomeração receber aqui o nosso assistente E aí, sua Vamos voltar E é isso E agora vamos para mais uma reportagem Falando sobre um traficante que traficou álcool para crianças E infelizmente, azar dele que ele foi preso, vamos agora para Rogerinho Teixeira Teixeira Vamos entrevistar com esse bandido malaca aí, ladrão de álcool Boa tarde meu amigo Paulo Atexano Esse aqui foi o elemento que foi encontrado pelo Sargento Pimentão Ele é acusado de tráfico de álcool em gel E ainda mais, ele mandava crianças venderem O que você tem a dizer com isso? Rapaz, é assim, tá ligado, é Eu vendi que o negócio tava bravo aí, tá ligado, tem que traficar, usar os goias pra vender Meu filho, mas você achou isso certo? Rapaz, eu não acho nada certo nessa vida E aí o cara tem que fazer pra vender, né As crianças, eu queria sair pra me pegar o convite Aí você teve medo, aí você é obrigado a fazer isso? Exatamente Exatamente Meu filho, mas isso é muito errado Por que você não comprou? Rapaz, porque tem dinheiro, né Tem que estar nessa vida aí pra roubar, né Aí você não tem família, meu amigo? Não, minha família me abandonou Porque nessa vida eu não criei mais de cacau Aí ninguém quer me acompanhar Foi tipo, vai Aí, você agora vai preso Aí agora, como é que vai ficar no seu caso, meu amigo? Rapaz, eu acho que é bom, porque eu vou estar em quarentena na cadeia E mesmo assim eu não vou pegar covid no corpo 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 É isso que eu tenho a dizer Este aqui é o elemento que foi fragado Pego pelo sargento Pimentão E é com você, Paulo Atejano Obrigado, Rogerinho Mais uma reportagem sem malaca Sem vergonha, sem futuro Preso, graças a Deus Nosso Deus E é isso aí, né Mais um vagabundo preso nesse tempo de quarentena Isso é uma vergonha Mas isso, meu amigo Paulo Atejano Ele vai pagar com a justiça Pode ter certeza Com certeza E as criancinhas foram libertas desse bandido Cara de pau aí Que parecia um ninja Parece que o cara assistia Naruto direto Olha só a bandana dele aí aparecendo Olha Dá um uso nessa bandana dele aí Exatamente Tá vendo aí como é? E agora vamos para a notícia do tempo Vamos para a moça do tempo agora O que será que ela vai falar nesse tempo de quarentena? Terezinha Pode chamar, Paulo Atejano Vamos lá para a Terezinha agora Obrigado É, Paulo Atejano Hoje vamos falar sobre o clima da nossa cidade Tem um cachorro latindo aí atrás Mas não é É no estúdio mesmo Ele tá na minha casa Fiz até um mapa improvisado Aí você viu Quando estamos nesse tempo de Corona Tá quente aqui O Corona tá muito quente aqui No Brasil No Ceará No Ceará No Ceará Principalmente tá quente Cachorro fila da puta Tá batendo na boca Mas esse aí é o Corona Que eu Vai pegar aqui Subiu nas rias quente E como você pode ver O céu é azul É muito azul É muito lindo Mas é porque não vai pra fora Fala aqui não Porque tá na minha casa O cachorro tá latindo E tá um tempo incrível Corona aí Vai largar só na Corona E é isso aí Vamos voltar para o meu amigo Paulo Atejano Obrigado Terezinha Pela informação aí do tempo E é isso aí galera Paulo Atejano Eu não sei o que foi não Acho que ela não passou maquiagem Porque Ô mulher feia A mulher tava feia mesmo Terezinha minha feia Então você cuida aí Depois vai cortar daí O salário ó Corta a área Vamos se arrumar direito Fardinha né Da empresa E para terminar O jornal de hoje Vamos trazer uma reportagem Do nosso amigo Cavalinho Manco Uma notícia do esporte O que que tá acontecendo no esporte agora Nessa quarentena Chama para o futebol Pois é Como é que tá A nossa notícia do esporte Com o nosso Jogador Profissionations De Jogador aí Jogar o nosso site Não é muita coisa que importa Nosso jogador Pedrinho Manco Perna torta É isso aí E aí Pedrinho Como é que tá Os treinos nessa quarentena Tá muito difícil cara Muito difícil treino Tá tudo parado aí E não tem nem como O cara nem bater uma bolinha Mais Você tá doido pra jogar uma bolinha? Tô doido pra jogar uma bolinha Tô doido pra jogar uma bolinha Rapaz Já tentou Essa quarentena Tá muito chata Mas é o jeito né Você joga bola dentro de casa? Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido É isso aí É isso aí Vamos voltar aí pro nosso estúdio Fala aí Fala Adriano Obrigado meu amigo Cavalo Manco Isso aí foi mais uma notícia aí Né Esportzinho Como tu tá vendo Ninguém tá saindo pra caminho Nessa quarentena O bicho tá pegando mesmo Use sempre Álcool em gel Use sempre álcool em gel Use máscara também né Não fica a englomeração aí pessoal Que negócio tá sério Vou tomar só uma aguinha aqui Que eu tô muito cedo E é mesmo Vamos tomar aquela aguinha Aquele chá de bolo E é isso aí O Jornal de hoje vai ficando por aqui Obrigado pela sua presença E sua atenção Bom dia boa tarde Boa noite Não sei qual você tá assistindo esse jornal Um grande beijo Um abraço pra vocês E é isso E é isso aí Vem de papo Tchau